Hoje eu separei a melhor adubação que existe na vida para a gente aplicar na rosa do deserto E vai fazer a explosão de flores com esse líquido que você vai aprender De forma simples e prática, barata, sem gastar um tostão A gente vai fazer a explosão da rosa do deserto usando beterraba Vai ter a explosão de flores com esse líquido aqui Principalmente para você que começou agora, no ramo da plantação Começou a comprar a rosa do deserto, ela parou de florir Aqui você vai aprender não só a produzir flores, mas desenvolver bastante Engordamento da cauda, ramificação, maior crescimento Incluindo também a resistência a acabar com as pragas Essa substância que existe aqui na beterraba pode ajudar nas suas rosas do deserto A se tornarem mais fortes, mais resistentes a pragas e doenças O potássio por exemplo é um dos minerais que vão ajudar no engordamento no caule Essa capacidade de armazenagem no caule Com água e nutrientes no caule, fazendo engordar Vai tornar suas plantas mais resistentes a pragas, vai fortificar suas plantas Vai produzir flores, vai produzir vagens Caso ela esteja produzindo suas sementes ou potássio É muito importante para sua rosa do deserto, tem bastante aqui na nossa beterraba Então venha e assista, que eu ensinarei essa técnica mais que especial Para aplicar agora na rosa do deserto Fala comigo meus amigos, o nome é Rafael do Via Sem Fim E hoje eu separei a melhor adubação que existe Que existe na vida Para a gente aplicar na rosa do deserto A periodicidade pode ser uma vez a cada 15, 15 dias Não só em rosas do deserto, pode ser com outras plantas E terá um grande resultado Diz aqui nos comentários como foi a sua experiência Gostaria de saber a experiência de vocês meus amigos Então vamos para o vídeo Para iniciarmos essa técnica é pegar uma beterraba Cortar ela em pedaços pequenos Para caber no liquidificador Cortar ela em pedaços pequenos Então meus amigos, colocando o liquidificador Vamos colocar dois litros d'água Cortar ela em pedaços pequenos Lembrando que o vetriel dessa água deve ser sem cloro Pode bater em torno de dois minutos Depois de batida a gente vai pegar um recipiente Encoador porque a gente vai coar essa solução Para não ter problema de apodrecimento Cair esse resíduo nas suas plantas E dar problema de mosca E de bichinhos Lembrando que a beterraba é rica Em diamina Cálcio, potássio, magnésio e fósforo Manganês Selênio Vitaminas Tudo o que sua planta precisa Para produzir flores Pronto, depois que a gente fez todo esse processo A gente vai chegar na nossa rosa deserto A gente vai molhar perfeitamente qualquer rosa do deserto Você corre com essa bomba de nutrientes E faz essa aplicação De 15 a 15 dias Qualquer rosa do deserto corre para fazer essa adubação Olha o resultado Que coisa linda e brilhosa que você vai ver Flores orgânicas Brotos florais Que estão para vir Em todo canto Conseguir extrair a folha Da rosa do deserto Da melhor forma Que existe de qualquer Cor Então faz essa adubação Pega a beterraba Faz porque a beterraba É um dos adubos naturais mais incríveis De toda a face da terra Do planeta Para gerar isso aqui Olha que coisa linda Coisa maravilhosa Que Deus criou Até a próxima Meus amigos e minhas amigas Essa semana estava meio gripada Mas vamos lá Pra gerar isso aqui inho Obrigado.